Bom, estou aqui com o vereador Carlos Rubens, o popular Carlin da Dengue, ele que é vereador de Barra de São Francisco. Carlin, nós tivemos informações de que um veículo da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, Placa Branca, estava em Guriri no mês de dezembro. Você tem conhecimento desse fato? Tinha sim, porque através do vereador Berninha me disse na última sessão ordinária que tivemos na Câmara que teria o CD com as fotos e logo após que voltasse do recesso, que também não concordo com o recesso, mas é lei, então nós iríamos tomar providência. Se ele não tomar providência, nós vamos tomar, porque nós somos eleitos para representar o povo com lealdade, com sinceridade e com responsabilidade. Doa quem doer. Se tiver errado, tem que ser punido. O município não pode continuar na mesmice que vinha nas outras administrações anteriores. Nós temos que mostrar respeito com o voto e com o dinheiro do povo de Barra de São Francisco. Carlin, então você está me dizendo que na última sessão, foi aí no mês de dezembro, não é isso? Final de dezembro, que o vereador Berninha já tinha te comunicado a respeito desse fato de um carro da Prefeitura em Guriri. É, que teria os documentos através de um CD, um foto. Com fotos desse carro. Só que eu não poderia tomar providência nenhum, nós não poderíamos, e esperar voltar, e vamos esperar voltar o recesso, para que nós tomamos providência em relação a isso aí, para ver o que vai acontecer, porque quem errou não pode ficar impune. Carlin, você como vereador fiscal do povo, qual a atitude aí que você acha que todos os vereadores vão tomar diante dessa situação? A gente já sabe aí que é um carro que fica a serviço da Secretaria de Transporte. Eu espero que os nove, que os oito vereadores nove comigo, tomem a providência que tem que tomar. O que tiver de fazer vai ter que ser feito, porque eu acho que chega de bagunça dentro da nossa administração, chega de... sempre apoiando as coisas erradas, sempre a coisa... sempre... toda a vida aconteceu isso dentro do bairro São Francisco. Sempre o carro passeando, sempre o carro fazendo coisa particular. Eu acho que nós temos que... a prefeitura tem que fazer coisa que venha a minuciar a coletividade, e não uma meia dúzia. Tá ok, Carlinho. Muito obrigado. 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 Obrigado.